Olá bom dia pessoal tô aqui na minha casa aqui ó hoje eu tô dando uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui olha que nós acabamos adquirindo essas galinhas aqui ó minha esposa ganhou elas olha o tamanho dessas galinhas olha o tamanho dessas galinhas minha esposa ganhou e daí nós tivemos que fazer um galinheiro aqui ó pra nós pegar e criar elas pra cuidar elas né pra elas ficarem bem protegidas aqui ó são tudo mansinho ó olha o tamanho delas lá não sei se vocês conseguem ver ó lá tem mais lá tem um galo grande preto ó tem mais outra anuninha tem mais mais três lá dentro uma anuninha quatro e mais o galo ó vamos botar um ovo ó aqui ó toda mansinha ó bem mansinha ó agora eu quero mostrar pra vocês que elas são coelhadeira elas botam um ovo ó agora eu vou pegar eu vou colher uns ovos aqui ó pra vocês verem que elas são coelhadeira todas as gente colhe nós temos umas umas 12 13 galinhas e elas põe umas 12 13 galinhas e elas põe vem comigo eu vou mostrar mostra ali pra eles verem aqui ó ó tudo ovo ó grande ó elas põem são poelhadeira todos os dias a gente escolhe mais ou menos uma dúzia de ovos depois eu vou ali no outro galinheiro e vou mostrar uma coisa pra vocês eu quero mostrar pra vocês aqui ó aqui também ó nesse outro galinheiro ó nós temos aqui ó aqui nós temos aqui ó esses caramujos que a gente bota ó a gente bota no meio que elas pensam que é ovo e elas botam aqui ó aqui já tem também ó ó elas já estão botando ó mais dois ó ó mais quatro eu vou largar em cima da mesa e já volto pra mostrar uma coisa pra vocês pessoal aqui nós temos aqui em casa também ó tem outra nuninha ó ó ali ó tem outra nuninha ali ó ó que a é bem amarela são os ovos muito gostoso a gente usa bastante pra fazer bolo né pra fazer massa pra pastel pra fritar pra pra tomar um café você nem gostou bem comigo eu vou fritar aí vou fritar um ovo pra vocês verem a cor da gema vem comigo pessoal pessoal como eu falei pra vocês aquela hora dos ovos lá que eu colhi ó agora eu quero pegar e eu vou fritar dois e vou mostrar pra vocês a gema dele como é amarela é um ovo muito legal eu aproveito eu tomo um café e eu ia usar essa aqui ó mas essa aqui tá a gente lavou e fica colando fica grudando dentro eu vou usar essa aqui que eu já tinha usado já tá usado essa aqui não não cola daí vou preparar um café também pra mim tomar um café com ovo frio todos os dias gente e ainda tenho tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove tem nove dez onze doze tem mais três ainda pra botar ainda ó é todos os dias uma dúzia de ovos e aí ó um ovo bonita bem amarelo minha esposa ela compra milho e dá milho e a gente dá também ração também te dá da quireira aquela hora de quireira ó 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 a gente dos milho fritos com café tudo é bom gente Я não sei se todo banho tá aí ó 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 e se deixar também um pouquinho Aí depois eu pego do outro lado e já vira do outro lado. Sal, né? Salzinho. Olha isso aqui. Coisa boa que a gente tem os bichinhos da gente. A gente não é muita gente que consegue colher os bichinhos que batem o ovo todos os dias. Nós todos os dias colhemos uma dúzia de ovo todos os dias. A gente usa para fazer boa a pronta dela. Vou fritar o outro. Um é pouco, né? Isso é no mínimo dois. Eu vou fritar. Tem uns bem grandão. Vou fritar esse aqui. Esse aqui é um pouquinho diferente. Vou dar uma esquentadinha. Vou fritar. Vou fritar. Vou fritar. Ou seja, vou fritar esse aqui. Ó. Aquela batidinha. Isso aqui é muito importante. Dá a batidinha lá. E pega aqui assim lá. E abre ele. Ó. Olha que coisa linda. Aí. Olha isso aí, gente. Olha. Estou ficou bem passosa. ledeim que fica. Olha, e eu imagino aqui. Bebe bem passada, olha. Eu faço assim, olha ó. Estou aqui, eu faço assim, olha ó. Este aqui eu vou ficar assim. Olha, é uma coisa linda ó. É gente que é bem passada, porque ela ficou bem passada. agora esse aqui vai ficar um pouquinho um pouquinho mal passado mas fritinho aí quer ver como é que a gente faz depois? olha olha aqui vou baixar o fogo um pouquinho tá soltando a esposa saiu depois ela chega vai ficar aqui pra não encaixar o problema ó esse aqui tá pronto legal ó ó o que eu faço agora com ele? um pouquinho sal um pouquinho esse aqui é o meu esse aqui é o meu vamos ver como é que a gente come agora um ovinho desse esse aqui no pão esse pão gente faz uns 20 anos que nós compremos esse pão aqui ele vem de outra cidade vem um senhor e um amigo nosso e ele traz todo sábado ele traz pra nós três saquinhos de pão esse aqui ele traz faz uns 20 anos daí a gente come esse pão quer ver o que é? foi muito bom ó eu quero mostrar uma coisa pra vocês me acompanha aqui olha eu ganhei das minhas filhas dia dos pais a gente viajou pra uma outra cidadezinha e e no caminho eles chegaram em outra chegaram em outra cidadezinha que a gente tava voltando e daí eu fiquei esperando no posto de gasolina elas foram conhecer um pouco uma outra cidadezinha cidade de São Pedro e daí eles acabaram comprando né e trouxeram escondido aí no dia dos pais ó eles acabaram me dando essa chiquinha muito bonitinha ó amo meu pai melhor pai do mundo ó meu coração carinhosa comigo agora vou fazer um café assim agora aqui ó café passado no saco gente a gente usa saco a gente tem lá ó temos lá a cafeteira também ó a gente usa mais esse aqui ó saco fica mais gostoso o café ó ó agora eu vou pegar aqui o açúcar ó o café o café é bem gostoso aqui ó ó ó ó agora eu vou botar muito açúcar ó vou botar assim ó colherinha e meia né né tem cuidado não solta que não se tornei a bola esse aqui eu vou deixar com a minha filha vem aí você toma o teu cafezinho e o papai agora vai se alimentar ó aqui mostra aqui olha que densa olha aqui gente que coisa mais linda ó vou abrir ele pra vocês verem ó olha a geminha olha isso aqui gente olha a geminha aí viu todos os dias a gente sai essa quantia de ovo aí com nossas galinhas ali e já faz um tempo que tem essas galinhas elas estão gordas 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 não conseguem nem caminhar quase mas a gente não tem coragem de matar elas não temos coragem de matar e nunca vamos matar elas porque nós gostemos muito dos nossos bichinhos a gente compra galinha já né no mercado mas aquelas ali não vão ficar sempre aí conosco até elas morrem no dia aqui ó quer ver como é que a gente faz olha isso aqui ó isso aqui é bom fazer bolo como eu já falei né olha isso aqui ó olha aí olha isso aqui ó a geminha muito bom muito bom termineu Pessoal Um vídeozinho rápido Eu queria mostrar para vocês As nossas galinhas Os ovos também Todos os dias elas botam Tomei um cafezinho e mostrei para vocês Que o ovo é um ovinho da geminha bem amarela Um ovinho gostoso E uns ovos graúlos também Uns ovos grandes Olha o tamanho desse ovo Ovo grande Espero que vocês tenham gostado E gente Penso que vocês se inscrevam no nosso canal Compartilhem Deixem aquele like Pode até comentar Para que a gente possa estar fazendo vídeos melhor E que a gente possa estar melhorando E agradeço a todos Que tenham Olhado nosso trabalho E compartilhado E fiquem todos com Deus Até a próxima E aí E aí